Você vive fazendo propaganda, dizendo que a sua vida comanda Eu não quero te deixar traumatizado, mas você não manda é nada Você é só mais um boi chucro na manada Acredite, todo mundo é gado Pode ser um ou pode ser cem A gente sempre está seguindo alguém O inteligente e o prejudicado O esquerdo e o direito pastam sempre do mesmo jeito Não adianta, todo mundo é gado Não tem ninguém que se destaca Teu pai é touro, tua mãe é vaca Você se sente um privilegiado Mas de segunda a segunda, leva ferro em brasa na bunda Você e eu, todo mundo é gado Não dá pra fugir, é genético É um curral bem fechado, hermético Todo cercado de arame farfado A gente só sai pela porteira quando o corpo vira caveira É, todo mundo é gado Depois que eu terminar de falar Para uns minutinhos pra ruminar E presta atenção nesse recado É característica dos humanos Só em grupo nós relaxamos A gente gosta de ser gado Mas quem é que toca esse berrante? Pra variar, é a classe dominante Um grupo de peão bem abastado Mas é em pouca quantidade Um por cento da humanidade O resto é tudo gado Não adianta reclamar a esmo A vida é difícil assim mesmo Então seja um bom boizebu Você não tem alternativa Se junta logo a comitiva Enche o peito e faz... O que é 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 Tchau.